Oi, tudo bem? Hoje vamos fazer suas unhas então, né? Ah, tá bom. Você quer então unhas decoradas com pedrinhas? Perfeito, perfeito. Eu tenho umas lindas aqui, eu acho que você vai gostar bastante. Posso ver como suas unhas estão? Hum, ótimo. São lindas. Bom, eu vou fazer então a remoção do seu esmalte. Você já sabe qual cor você vai querer? Rosa? Rosinha? Hum, se você quiser, eu posso fazer aquele efeito degradê, sabe? Nas unhas. Com rosa, porque eu tenho alguns tons de rosa aqui, aí eu posso ir intercalando. Pode ser, vai ficar ótimo. Vamos remover então o esmalte que você dá. Então, vamos lá. Com que frequência que você faz as suas unhas? Ah, é? Ai, que legal. Sabe, eu adoro, adoro demais fazer as unhas. Nossa, eu adoro, adoro fazer as minhas unhas. E você sabe fazer? É. Ai, que legal. Mas pode deixar que agora que você quer decorada com pedrinhas, eu faço pra você, tá? Com certeza você vai gostar bastante. Toc, 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 toc. Eu tô pensando também em pintar minhas unhas de rosa agora da próxima vez. Isso. Antes de passar a base, deixa eu te mostrar as opções de rosa que eu tenho. Olha, tem esses daqui, ó. Esses três. Vou te mostrar primeiro esse daqui, ó, que é da Fon. Ele é da Colortrend, olha. Nossa, esse rosa aqui, ele parece claro, né? Mas ele não é tão clarinho, não. Olha, ele não é tão claro. Não, não é não. Ele fica um tom até escurinho. Tenho esse. Esse daqui, que é da Impala. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Olha. Nossa, esse daqui é muito lindo, gente. É aquele rosa bem bebê. E pior que eu gosto de cheiro de esmalte, viu? Esse aqui é um rosinha. Bem clarinho. Bem clarinho esse. E esse aqui também é bem parecido, olha. Mas na unha, ele dá bastante diferença. Tá bem de cola. Então, você prefere que eu faça um degradê? Ou você prefere escolher uma cor? É, escolher. Tá bom. Qual que você escolhe, então? Da Impala. Ah, que ótimo. Uma ótima opção. Porque ele fica muito lindo. Eu vou então passar a base primeiro. Ah, antes, eu quero te mostrar as pedrinhas que eu vou colocar nas suas unhas. A gente tem algumas rosas aqui. Eu acho que você vai gostar. Ó. Esse disquinho tem todas as cores. Eu acho que eu vou usar esses daqui. E você, ó. É um rosas muito clarinho. Então, vai combinar com o esmalte que você escolheu. Eu teria também pedrinhas maiores. Mas eu acho que pra você vai ficar mais bonitinho essas delicadinhas, né? Até pela cor do esmalte que você escolheu. Porque depois eu também veria opções de pedras maiores. Como essas azuis aqui, ó. Mas é melhor as pequenininhas, né? Uhum. Aí, se você quiser, numa outra ocasião, eu posso fazer um outro tipo de decoração. Aí, eu posso usar outros tipos de pedra. Mas pra proposta de hoje, eu acredito que essas pequenininhas aqui, ó. Vão ser a melhor escolha. Então, vamos pra lixar, né? Vamos lixar sua unha primeiro. Bem rapidinho, porque tô vendo que elas tão bem bonitas, né? Uhum. Você tem lixado com frequência? Ai, que ótimo. Mas são lindas, muito lindas. Ó, então eu vou pegar a lixinha aqui. Aqui, meu amor. Aqui os cantinhos. É, só precisa aqui os cantinhos mesmo. Porque, às vezes, vocês acabam enroscando, né? Isso. Agora, já podemos ir pra base. E aí, depois, a gente já começa com o esmalte. E com as decorações. E com as decorações. E com as decorações. Tchau, tchau. Então, vamos para o esmalte, esse daqui. Ah, eu tenho uma proposta. Caso você queira que na pontinha da unha eu faça um sombreado, eu posso usar esse outro esmalte aqui, ó, para fazer com um pincelzinho bem pequenininho. O que você acha? Pode ser? Ai, tá bom. Eu vou colar primeiro as pedrinhas, né, logo depois que eu passar esse esmalte. E aí depois eu faço então esse sombreado para você, tá? Esse esmalte é ótimo, ele é bem fininho. Tchau. 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 e agora, vamos para as pedrinhas Você vai querer igual unha Tá bom Ai, fica lindo, né? Fica lindo Eu também amo decorar Na verdade, eu vou falar bem a verdade Eu gosto mesmo de decorar tudo Ai, nossa, eu adoro Adoro Quando é decoração de unha, olha Não tenho muita noção, eu confesso Mas você vai querer só uma, né? Tá ótimo Bom, então Eu vou pegar aqui, ó Com esse palitinho Agora eu vou colocando Bem delicadamente Vou fazer uma fileirinha de pedrinhas Unhas de princesa Olha, ficou lindo Ficou lindo Ficou só uma fileirinha bem delicada, né? Unhas de princesa, achei lindo Lindíssimo Bom, vamos pra outra mão agora Bom, vamos pra outra mão agora Isso, ótimo Isso, ótimo Prontinho Bem rápido, né? Acho que é só uma fileirinha Bom, agora eu vou fazer aquele sompreado pra você Com este pincelzinho aqui, ó Com este pincelzinho aqui, ó Ele é bem fininho E só no pontinho da unha que foi feita a decoração, tá? Vou usar esse rosa aqui Que ele dá um contraste Apesar de ser um pouco parecidas, né? Mas ele é um pouquinho mais escuro Vai ficar ótimo Vai parecer que é o mesmo esmalte fazendo um degradê, sabe? Fica bem legal Eu vou pegar com este pincelzinho Ao invés de pegar com o pincel do próprio esmalte Porque ele é mais durinho E ele é mais preciso Tá? Então vamos lá Isso, ótimo Eu só vou puxando assim um degradê Prontinho Agora eu só vou fechar aqui Ótimo Agora só falta passar a base E tirar o excesso Tá bom? Então eu vou passar aqui a base de novo É bem rapidinho Porque As unhas já estão feitas, né? Então agora é só selar Prontinho Só vou tirar o excesso Agora Com o paneto E o algodão Aqui E aqui o algodão Isso Aí E aí E aí E aí E aí Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, 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 toc Pronto Prontinho Deixa eu ver como ficou Ótimo Com lindas Você gostou? Gostou? Perfeita Sonhas de princesa Como você, né? Bom Então Até a próxima Enquanto quiser Que eu faça as suas sonhas novamente É só você me mandar mensagem Que eu venho correndo, tá bom? Isso Se você ver alguma foto Que você queira que eu reproduza É só me mandar Que eu vou fazer de tudo Pra fazer as melhores sonhas que você desejar Tá bom? Eu que agradeço Tchau